Conforme prometido, então agora a gente vai falar de casos reais e como a locação resolveu o problema de caixa. Quando eu falo em case, obviamente eu escolhi aí alguns clientes na qual presto consultoria para que eu possa elucidar e você conseguir perceber pelo menos parte da evolução. Esses clientes também eles têm cada um o seu case. Então eu posso, você pode visitar o case deles e ter uma ideia do que eles evoluíram, do que eles cresceram. Bom, vamos falar primeiro de uma imobiliária que eu estou com ele já há seis anos. É uma imobiliária que fica em Tativa, interior de São Paulo, chama-se Imobiliária Mocambo. Essa imobiliária, ela começou obviamente aí com o pai, né? Eu sempre digo que 90% dos meus clientes acabam sendo famílias. Eu fui obrigado a me especializar em sucessão familiar exatamente por essa razão e a Mocambo não foi em uma imobiliária diferente. Então o pai estruturou, montou a imobiliária, implantou vendas, todo esse processo e daqui a pouco os filhos assumiram. Esses filhos começaram a perceber uma necessidade ou buscar, querer estar mais tranquilo financeiramente e daí foi implantado o processo de locação. Então eles não tinham, eles tinham muito pouco na locação e o objetivo era crescer carteira. Hoje qual é o resultado que essa empresa tem depois aí de seis anos? É disparado a maior imobiliária da cidade de Itatiba, é disparado a imobiliária que mais aluga. Hoje ela deve estar entre, se não for a que mais vende, deve estar brigando aí entre a primeira e o segundo lugar. Porque lógico que a venda é uma coisa que oscila, né? Esse mês eu vendo bem, esse mês eu outro não. Mas se hoje não existir venda deles, eles conseguem suportar o financeiro deles somente com a estrutura de locação. Não vou falar aqui o número de imóveis que eles têm na carteira e de nenhum cliente que eu vou comentar aqui porque é uma coisa que é estratégica, fica meio esquisito aí você falar sobre o número de imóveis na carteira porque aí você consegue ter uma noção do faturamento, obviamente a concorrência é o que mais gostaria saber disso, né? Então é um cliente hoje que ele tem toda a tranquilidade nesse sentido. Esse ano nós compramos um terreno onde nós vamos construir a sede própria, fantástica, com toda a estrutura, dois andares, quer dizer, a imobiliária ela passa a ter, a partir do momento que você tem uma qualidade financeira, obviamente você passa a ter mais estrutura, você passa a ter aí mais condições também de gerar mais credibilidade, por exemplo, através de sede própria e de investimentos na imobiliária em si. Bom, um outro cliente que eu também vou separei para falar aqui é a imobiliária Jaú, que ela é especificamente óbvio da cidade de Jaú. É um cliente também que cresceu muito na locação, é um cliente que a locação passou a dar mais tranquilidade, da mesma história, né? O pai montou a imobiliária, uma pessoa extremamente competente, foco em vendas, mas a locação muito pequena. E aí o filho tocava vendas com ele e locação não tinha andamento nisso. A filha chegou um momento que percebeu que eles precisavam de um auxílio, ela tinha um emprego, uma estrutura já muito boa em outra empresa, mas ela queria estar dentro desse processo, queria ter a empresa dela, lógico, fazer a coisa funcionar. Ela veio para auxiliar o pai e o irmão, eu conheço eles, eu estou com eles há perto de três anos e meio, mais ou menos. Também é uma imobiliária hoje que todo o processo de locação dela cresceu para caramba, toda a estruturação da locação fez com que deixasse ela independente financeiro nesse sentido. Também é um cliente que nós devemos terminar a construção da sede, nós também compramos um terreno e esse terreno a gente deve construir esse ano, a gente deve terminar a obra em talvez 14, 15 meses. Volto a dizer o que eu disse antes, com isso você vai gerar estrutura, você vai gerar credibilidade, você vai gerar qualidade para essa imobiliária e eu quero que você perceba de por que que em 10, 12, 15 anos a imobiliária acabou não conseguindo investir, não conseguindo comprar sua sede própria e por que que nos últimos 4, 5 anos ela conseguiu. Exatamente porque a locação, ela gera esse processo aí de dar segurança financeira para a imobiliária. Um outro cliente que eu quero também colocar é um cliente que eu também curto bastante ele, não que eu não curta meus clientes, todos eu acho que eu curto sim. Esse cliente é interior do Mato Grosso, por que que eu estou colocando esses clientes mais interior? Seria muito fácil se eu colocasse São Paulo capital, você ia falar, ah mas é São Paulo, ah mas é isso, ah mas essa cidade é assim, assim, assim. Esse cliente ele é de Primavera do Leste, no interior do Mato Grosso. Isso, chama-se Cadu Imóveis também, era uma imobiliária que ela tinha somente venda e ela dependia, 70% das vendas dela dependia do proprietário, do próprio Cadu. Então o objetivo, a gente ainda está obviamente evoluindo na estruturação, nós estamos formando a carteira, também é um cliente, todos esses 3 clientes que eu te coloquei, se você quiser, você pode visitar os cases, você pode ter acesso aos cases dele, para você ter uma noção. E o Cadu também, a gente estruturou todo o processo de locação, começando do zero, para falar a verdade assim, sabe? Hoje a carteira dele já está se tornando independente, hoje ele já está se transformando numa imobiliária um pouco mais segura nesse sentido. Então os cases que eu te dei, você veja, o Cadu antigamente ele dependia principalmente, ou somente da questão das vendas e vou piorar um pouco, ele dependia muito da questão da venda, do que ele fazia como corretor também. Então olha só que difícil, você tem que profissionalizar, você tem que estruturar para que a equipe funciona e você também tem que estruturar a locação, para que gere mais qualidade. E que isso hoje ele já tem um pouco de mais tranquilidade financeira, vamos dizer assim. Esses 3 vídeos estão aqui no meu canal, como o Cadu, você pode assistir para ter uma base um pouco melhor. E o que eu quero é que você acredite nesse processo, eu quero que você acredite na sua imobiliária, eu quero que você acredite na estruturação da locação, porque o objetivo da locação, ela claramente é gerar não só qualidade de estrutura para você, não só a questão de ela ser mantenedor financeiro, porque isso tem que existir, mas também eu acredito que ela é o caminho para a prosperidade aí na sua imobiliária. Eu espero que você tenha curtido essa série, eu espero que você tenha curtido esse vídeo, conheça outros vídeos nossos aí, converse comigo, coloque o que você está buscando, o que você gostaria de ver aqui no meu canal, conheça os meus cursos especializados na área de reestruturação, de crescimento da imobiliária, tanto na questão de vendas como locação, ok? E vamos crescer juntos. Prosperidade a você e a sua imobiliária.